Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e dando continuidade aos nossos assuntos sobre método de contagem nós vamos conversar agora um pouco sobre as permutações circulares e as combinações completas e essa aula finaliza essa parte de método de contagem e depois nós vamos um pouco para as probabilidades vamos começar eu quero começar com o seguinte problema de quantas formas quatro pessoas podem sentar-se numa mesa agora você pode, por exemplo, supor que essa mesa é circular ou quadrada, retangular, tanto faz eu vou usar um modelo de uma mesa circular que vai dar no mesmo eu vou supor primeiramente que essas pessoas em questões em questão são as pessoas A, B, C e D e eu vou fazer uma organização aqui e ver o que acontece quando nós estamos organizando essas pessoas na mesa por exemplo, digamos que a mesa seja algo do tipo e eu tenho uma pessoa em cada uma dessas posições digamos que a pessoa A esteja aqui a B, C e D estejam nessas outras posições esse é o meu ponto de vista, por exemplo agora, suponha o seguinte nós temos outra organização assim digamos que a pessoa A esteja aqui e vamos continuar fazendo essa rotação com a pessoa A, B, C e D continuando digamos que A esteja aqui B esteja aqui C esteja aqui e D esteja aqui e por fim A, B, C, D ok agora perceba uma coisa em cada uma dessas organizações por exemplo, se eu olhar sempre para a pessoa A as pessoas que estão ao lado da pessoa A sempre são as mesmas pessoas a B e a D e sempre no mesmo lado por exemplo a D está à direita da pessoa A e a B está à esquerda da pessoa A então essas organizações circulares aqui elas não configuram organizações distintas elas são a mesma organização é como se eu tivesse colocado essas pessoas na mesa e estivesse olhando ao redor delas de uma por uma dando uma volta ao redor da mesa parece que são quatro organizações diferentes mas não se configuram organizações diferentes então nós vamos concordar uma coisa quando é que eu vou ter uma organização diferente de uma mesa? quando por exemplo eu fixar uma pessoa nessa mesa digamos a pessoa A e depois eu mudar as pessoas que estão ao lado dela digamos que eu tivesse fixado a A aqui colocado a C aqui e agora eu tivesse em vez de colocar o B aqui eu tivesse colocado a pessoa D e a B aqui ok? isso sim vai configurar uma organização diferente quando eu mudar as pessoas que estão ao lado da pessoa A então nós vamos combinar essas configurações em que apenas houve rotação das pessoas ao redor da mesa não configura uma organização diferente somente quando eu tiver intercalado as pessoas que estão do lado de uma pessoa então resolver esse tipo de problema é equivalente a resolver uma permutação desse tipo aqui você percebe que quando eu fixo uma pessoa na mesa basta eu organizar as outras três pessoas de modo que resolver esse problema é dado da seguinte maneira suponho que para a primeira pessoa na posição da primeira cadeira digamos aqui digamos que aqui seja a primeira cadeira há quatro opções para cá depois há três opções para cá duas para cá e uma para cá então quatro vezes três vezes dois vezes um segundo princípio fundamental da contagem aí eu lembro que cada organização é contada quatro vezes então eu pego e divido por quatro de modo que resolver esse problema é igual a três vezes dois vezes um igual a seis agora veja que isso aqui é igual a três fatorial ou seja três fatorial é seis se nós considerarmos o número inicial de pessoas que estavam para organizar a mesa que são quatro pessoas eu posso reescrever esse três fatorial da seguinte maneira quatro menos um fatorial que é igual a seis óbvio quatro menos um é três né então isso aqui é o número de pessoas menos uma pessoa vamos dizer assim isso nos leva exatamente a fórmula de permutação circular que é dada por essa expressão aqui se você tiver um número de objetos digamos n objetos e quer organizá-los em uma em um círculo por exemplo a quantidade de maneiras distintas que você pode organizar esses n objetos é dada por essa fórmula n menos um fatorial ok então lembrando o que é importante você perceber na organização das permutações circulares é que quando você fixa um objeto uma configuração nova sempre é dada quando você muda os objetos que estão lá desse objeto fixado se você não mudar não vai configurar uma nova configuração como nós vimos no nosso no nosso esquema vamos para um exemplo então vamos tentar resolver esse problema numa reunião com sete participantes o presidente e o vice-presidente sentam-se sempre juntos de quantas maneiras essas pessoas podem sentar-se à mesa de reunião eu vou imaginar então que essa mesa é uma mesa circular obviamente para facilitar o nosso problema ok agora veja o seguinte eu quero que o presidente e o vice-presidente estejam sempre juntos então eu vou tratar o vice-presidente e o presidente como se fosse uma pessoa só num bloco dessa maneira aqui digamos que eu coloquei eles dois o presidente e o vice-presidente como eu estou tratando eles dois como uma única pessoa eu vou ter um total de seis pessoas para sentar à mesa então isso é um problema de permutação circular de seis pessoas como nós vimos anteriormente se é um problema com um total de seis pessoas segundo o nosso a nossa forma anterior isso é dado por cinco fatorial pois é claro eu fixo o presidente e o vice e agora eu permuto as outras pessoas cinco pessoas no entanto obviamente eu poderia mudar a posição do presidente e do vice-presidente aqui por exemplo eu poderia ter colocado o vice-presidente à esquerda e o presidente à direita então eu tenho que fazer uma multiplicação aqui por dois isso dá um total de dois vezes cento e vinte ou em outras palavras duzentos e quarenta vamos ver mais um problema aqui numa mesa de jantar sentam-se quatro mulheres e quatro homens tendo a presença de João e Maria essas pessoas foram acomodadas de modo que entre cada uma entre cada duas mulheres haja sempre um homem no entanto João e Maria nunca podem sentar-se juntos agora a pergunta de quantos modos diferentes nós podemos acomodar essas pessoas à mesa então eu vou pensar da seguinte maneira há quatro homens e quatro mulheres digamos eu vou digamos que por exemplo eu queira acomodar os homens primeiro não tem problema nenhum acomodando os homens digamos que aqui esteja o homem um o homem dois o homem três e o homem quatro ok a permutação circular dos homens nós sabemos que é dada por três fatorial há quatro homens quatro menos um três três fatorial ok ok agora veja o seguinte se esse aqui esse homem por exemplo é o João digamos que esse homem seja João eu sei que a Maria não pode sentar ao lado de João então a Maria não poderia por exemplo estar aqui e nem aqui ela tem que estar obrigatoriamente aqui ou aqui em um desses dois lugares então eu tenho duas maneiras de acomodar a Maria então vou multiplicar isso por dois ok pronto digamos que eu acomodei a Maria bem aqui aqui vai ficar a Maria digamos que seja a mulher um aí eu quero acomodar agora as outras três mulheres restantes por exemplo eu quero colocar uma mulher nessa posição aqui quantas mulheres eu tenho para colocar três né então três nessa outra posição que eu tenho duas e por fim eu tenho uma ou três vezes dois vezes um três fatorial isso vai dar um total de seis fatorial desculpa seis vezes dois vezes seis doze vezes seis doze vezes seis set doze setenta e dois agora nós vamos passar essa parte das permutações circulares e entrar em um problema um pouco mais interessante vamos dizer assim que são as combinações completas para as combinações completas eu vou usar um recurso que nós já aprendemos anteriormente que são as permutações com repetição então em outras palavras resolver uma combinação completa é algo que equivale de certo modo a resolver uma permutação com repetição eu vou explicar isso através de exemplos como este que eu tenho agora me acompanhe então vamos ler o problema entender e tentar resolver o problema uma loja vende barras de chocolate de diversos sabores numa promoção era possível comprar com desconto três barras de chocolate desde que essas fossem de chocolate ao leite amargo branco ou com amêndoas então nós temos quatro tipos de sabores diferentes repetidos ou não significa que desses quatro eu posso comprar três que são repetidos ou não três do mesmo sabor por exemplo ou cada um de um sabor diferente um cliente que compra três barras de chocolate nessa promoção poderá escolher os sabores de quantas maneiras distintas então eu vou tentar resolver a seguinte equação primeiramente digamos que eu tenha aqui o chocolate chocolate do sabor um chocolate do sabor dois chocolate do sabor três e por fim chocolate do sabor quatro se eu somar os sabores que eu devo comprar no total tem que dar igual a três porque eu tenho que comprar três barras então considera essa equação que C1 é uma incógnita C2 é outra incógnita incógnita e assim por diante uma solução para esse problema era por exemplo eu comprar três barras desse chocolate aqui zero desse zero desse zero desse é uma solução outra solução possível é eu comprar uma barra desse uma desse uma desse e nem uma desse ok aqui é só para a gente ter uma ideia de como está funcionando o problema agora eu vou resolver esse problema usando o seguinte artifício em vez de eu colocar o número eu vou colocar a barra para representar as barras de chocolates da seguinte maneira digamos que eu tenha comprado duas barras de chocolates C1 que digamos que seja o chocolate ao leite mais uma do chocolate amargo e nenhuma aqui do chocolate branco e nenhuma do amêndoa aqui eu não estou colocando zero de propósito eu estou colocando sinal de mais e no sinal de mais não tem entre esses dois sinais de mais aqui por exemplo não tem nada tá de propósito então quando eu estiver esquematizando dessa maneira eu não vou colocar o zero por exemplo e agora eu vou resolver o seguinte problema eu tenho aqui uma quantidade de um dois três quatro cinco seis objetos e eu quero permutar esses objetos eu sei que uma permutação de seis objetos é dada por seis fatorial só que desses objetos eu tenho as seguintes repetições eu tenho uma duas três barras e três sinais de mais então eu tenho três aqui dividido para três aqui vamos ver quanto é que dá isso isso vai dar um total de seis vezes cinco vezes quatro dividido para seis em outras palavras vinte o que significa isso que o cliente pode comprar essas barras de chocolates de vinte maneiras distintas de novo uma dessas maneiras é essa comprando três do sabor um por exemplo ou uma de cada um desses três primeiros sabores e nenhuma do último sabor e assim por diante existe uma fórmula para esse tipo de problema que ela é dada dessa maneira como eu apresento aqui para vocês mas o que eu quero reforçar é sempre quando você estiver trabalhando método de contagem algum problema de contagem é que as fórmulas elas resolvem apenas alguns casos particulares elas não resolvem todos os tipos de problemas então tente não decorar a fórmula e sempre tentar entender o problema se você entende o problema e consegue resolver ele ok mas a fórmula é só para questão matemática mesmo vamos ver mais um exemplo um pintor pretende pintar seis casas idênticas sabendo que ele dispõe de três cores distintas de quantos modos ele pode pintar essas casas cada uma com uma cor então cada casa tem que ter uma única cor eu vou resolver a seguinte equação vou propor a seguinte equação para vocês cor 1 a cor 2 cor 3 num total de seis casas por que isso? porque eu posso pintar por exemplo todas as casas com a mesma cor posso pintar seis casas com a mesma cor 1 posso pintar nenhuma casa com a cor 2 e nenhuma casa com a cor 3 por exemplo isso aqui é uma solução possível só para a gente entender o problema ok ou eu poderia por exemplo pintar duas casas aqui duas casas aqui com essa outra cor e mais duas casas com essa última cor isso aqui também é outra solução aqui você já percebeu que a gente pode organizar o seguinte problema para a gente tentar resolver através de permutação com repetição por exemplo 2 mais 2 mais 2 onde essas barras representam as casas que estão sendo pintadas com as cores agora eu vou contar quantos objetos tem aqui nós temos um total de 1 2 3 4 5 6 7 8 objetos então 8 fatorial dividido para as repetições 1 1 2 3 4 5 6 6 barras dividido para dois sinais de mais vamos dizer assim e o problema pode ser resolvido dessa maneira aqui eu vou deixar para você fazer as contas ok o mais importante é você entender o raciocínio agora eu quero terminar essa parte de combinação completa com um problema que caiu no ENEM em 2017 esse problema é bem interessante ele tem digamos o mesmo nível de dificuldade dos problemas que eu apresentei agora eu diria que só um pouquinho mais difícil mas não tão mais difícil assim eu vou ler o problema com cuidado e depois nós vamos discutir o que está acontecendo um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura que nós temos ali ao lado no setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo seja mais atraente são utilizadas as cores amarelo branca laranja e verde e cada carrinho é pintado com apenas uma cor uma única cor é claro que pode ter carrinho dois carrinhos com a mesma cor por exemplo não está proibido o caminhão cegonha tem uma cor fixa não importa essa cor fixa para nós a empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de uma única cor pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores ok então obrigatoriamente tem que ter um carrinho com a cor branca amarelo laranja e verde de modo que quatro já estão pintados digamos assim eu tenho que pintar os outros seis que sobram ok mudança de disposição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo então isso é uma informação importante que se eu trocar um carrinho por outro que já estão pintados não gera um brinquedo novo com base nessas informações quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que a empresa pode produzir agora quero ter em mente o seguinte se eu fosse resolver esse problema para essas quatro cores digamos assim o problema original sem nenhuma restrição seria eu pintar esses carrinhos com essas quatro cores quatro cores aqui esse é o problema original deixa eu explicar essa equação essa equação eu poderia ter pintado os dez com a cor um e nenhum com a cor dois nenhum com a cor três nenhum com a cor quatro ok mas o problema não é esse aqui só estou dizendo que o problema original seria assim acontece que cada um dos carrinhos tem que ter uma cor já fixa lá por exemplo eu tenho que ter um com a cor amarela branca laranja e verde obrigatoriamente de modo que eu não vou resolver esse problema eu tenho que resolver esse outro problema aqui c1, c2, c3 e c4 como tem que ter um carrinho com cada uma das cores eu não vou ter dez carrinhos para pintar eu tenho um total de seis carrinhos para pintar então é essa equação que nós temos que resolver agora vamos ver uma possível solução por exemplo eu poderia pintar dois carrinhos com a cor c1 dois carrinhos com a cor c2 um com a cor c3 e um com a cor c4 por exemplo isso é uma solução possível usando esse artifício vamos contar quantas são as permutações com repetição que nós podemos fazer aqui eu vou contar quantos objetos nós temos nós temos um total de nove objetos você percebe que tem seis barrinhas e três sinal de mais então nove fatorial dividido para seis fatorial vezes três fatorial ok agora é o seguinte vamos fazer essas contas só para deixar claro antes de resolver fazer essa conta aqui isso é igual a uma combinação de seis objetos ou uma combinação de três objetos num total de nove objetos uma dessas solução aqui foi dada no Enem eu não lembro não recordo qual exatamente mas eu lembro que era essa solução aqui mas fazendo as contas nós temos o seguinte isso é igual a nove vezes oito vezes sete dividido para três vezes dois vezes um eu posso dividir aqui e aqui três vezes quatro vezes sete por exemplo 3 vezes vinte e oito fazendo essas contas aqui temos um total de vinte e quatro seis oitenta e quatro carrinhas possíveis então você percebe que o problema ele é bem interessante porque nós tínhamos aquela restrição de que cada um uma das cores teria que ter sido usadas então cada já teríamos pintado quatro carrinhos então resolver o problema original é uma coisa resolver esse problema particular é outra não é tão complicado né pois bem nós vamos ficar por aqui e nós vamos nos ver nas próximas aulas falando de probabilidade até lá